Música Para o mundo não me acompanhar Toda a minha estalada e a juntar A sua cor doé, o meu risco de amor e de fé Eu competi que as estrelas não parem de brilhar Que as crianças não deixem de sorrir Que Deus não veja a voz e eles não se agradecer Por isso que eu digo Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que querias em mim sem a fé que eu perigo em você Por mais que eu sou pra Obrigado Senhor mesmo que eu chore Obrigado Senhor por essa fé Obrigado Senhor por outro dia Obrigado Senhor que o sol nasceu Obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pela estrela Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor Pelo sorriso Pelo sorriso Temos um perdão Obrigado, Senhor Mais uma vez Obrigado, Senhor Pela natureza Obrigado, Senhor Por tudo isso Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor